Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o amigo de vocês, poeta Ruperval. Estou aqui para ler um pensamento de mentoria para todos os corações apaixonados para vocês. Vou ler hoje com o título Amor. Aonde anda o meu grande amor? Porque ontem à noite estava aqui fazendo rir e hoje que eu mais preciso de amor e carinho, você não está aqui comigo. Autor, Poeta Ruperval Eventos, Youtube, Poeta Ruperval Eventos, Instagram, Poeta Ruperval Eventos. Poeta Ruperval, diretamente de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, para você. Quai, seu app de vídeos curtos.